Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui num sítio, vim buscar acerola. Quero que vocês vejam a quantidade de acerola que eu encontrei aqui. É muita acerola. Olhem para isso. Já coloquei bastante aqui no balde. E ainda temos aqui uma quantidade infinda de acerolas. Uma delícia, gente. E são bem graúdas. Uma maravilha. Tudo que Deus faz é lindo. Ali nós temos as mangueiras. Temos aqui pés de pinha. Também está bastante carregada. Eu particularmente não me pula. Aqui nós temos um pequeno pé de caju. Já tem aqui uma castanha se formando. Eucalipto. Mais acerolas. E é isso aí, gente. Nada como estar em contato com a natureza. Esse foi o nosso tourzinho de hoje. Aqui no sítio de um parente. Vim colher acerolas. Olha isso. Quanta acerola. Aqui temos limão. Pezinho de limão. Então, você que não se inscreveu no canal. Se inscreve. Deixe seu like. Ative o sininho para novas notificações. E até a próxima.